Olá, bem-vindos. Bom, hoje o ASMR que eu tenho para vocês é novamente algo diferente, pelo menos aqui no canal. E eu estava a pensar hoje que tem dado calor, bastante calor. Dizem aí os trilogistas que é uma onda, uma vaga de calor e que vai dar calor, óbvio. Por isso eu lembrei-me de nada melhor. E que tal fazermos um ASMR mais fresquinho? Seria bom, seria nice. E eu pensei mais fresquinho como, não vou ligar uma ventoinha lá dentro, não, não é isso. Não vou estar a molhar-me todo com uma mangueira, tipo se estivesse a levar um carro. Obviamente que não. Então pessoal, hoje trago para vocês. Gelo, é verdade. E acredite ou não, ele está a derreter muito rapidamente. Por isso, os próximos 15 a 17 minutos vão ser sons de gelo a ser ruído por mim. Ou seja, vou comer gelo. Vou recriar aqui uns sons, espero eu, interessantes. Imaginem que era o ASMR eu a comer pastilha. Mas não, neste caso vai ser a comer gelo. Porque dá um bocadinho de calor e o gelo vai saber bem. Mas bem, bom, antes de avançarmos, espero que estejam todos bem. Espero que este ASMR também seja o de vosso agrado. Para o próximo ASMR, espero conseguir trazer mais um roleplay. Vamos ver o que é que esta imaginação manda cá para fora. Bom, vamos começar com o gelo. Porque isso aqui é importante. Atenção, eu vou comer gelo. Não fiquem já a pensar maldades também, comer gelo. Então vou comer também depois eu comer gelo. Tenho que pôr pedaços mais pequenos na boca porque chela a boca toda e não é um brain É um brain freeze, é uma pouca freeze, mouth freeze, freeze Assim mais pequeninos já estão mais aceitáveis Muitos de vocês já vêm estar a pensar, uau, crepe, como é que eu consigo comer gelo? Pois eu sei, algumas pessoas são mais sensíveis ao frio, não é o meu caso, não me faz confusão nenhuma Mas eu sei que há pessoas que me fazem confusão Eu não sei se vocês chamem de um truque para evitar o chamado brain freeze quando estão a beber algo muito gelado Isso normalmente acontece quando estão a beber granizados ou a comer um gelado tipo Calipo E comem aquilo insanamente rápido e congelam literalmente ali tudo Bom, aquilo que eu li e fiz sobre isso, não faço ideia de quando nem porque É que se respirares pelo nariz, puxares o ar pelo nariz Eu ia respirares pela boca Resolve a maioria desses problemas porque Estás a porar quente pelo nariz e a descongelar o teu interior Ou pelo menos a aquecê-lo Enquanto que só respirares pela boca Não queres fazer isso? Não, 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 brain freeze Vou para o nariz O que é isso? Eu também podia ter usado a cabecinha e podia ter posto um garante em cima do gel Assim parecia que estava bem-mecarnizado Mas primeiro não me tenho garante cá em casa Em segundo lugar, não me lembrei, podia ter comprado dois que fui às compras Paciência Por acaso lembrei-me isto do gel Ontem Quando estava a fazer uma bebida, levava gel E do nome, do seu nome, não vou dizer E lembrei-me logo Os sons de gel devem ser mais E pronto, estou eu Ilumina a gel Digo-vos uma coisa, se porventura agora me dessem um chá quentinho para beber, garantidamente que estou lá vós dentre os outros, todos Eu acho que até estou a ficar com a língua de tormenta Isto já não está assim a voz como deve ser, as palavras Eu acho que estou a ficar com a língua do gel E se suprar Mas eu vou fazer uma bebida A A Ahhhhhhhhhhh Bom, estava aqui a pensar Só espero que não me faça mal a garganta Se fizer, olha, paciência Tem que me aguentar Eu aí que decidi fazer isto por isso Oh my god, isto está assim tudo Estou a ficar durmente na boca Estou a ficar durmente 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 Tchau! Hummm... 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 Tchau! O que é isso aí? Funciona muito bem Uau, eu não sinto minha boca quase nenhuma Quase nenhuma coisa Esperaram quatro cupos Bem, eu já cheguei por hoje Muito frusquinho Olha, eu sou bastante frusquinho Praticamente não sinto a boca Espero que tenham gostado dos sons de gelo Eu ainda não ouvi Vou ouvir agora também Tentar perceber se foi sintoniais ou não Comentem aí se faz favor Digam-me o que é que acharam Se é para repetir ou não Agora que vamos entrar numa fase do calor do verão Por isso, dou a vossa, espero que me ajudem Está bem, espero não Pessoal, espero que fiquem bastante bem Que estejam todos escuros E até um próximo vídeo